É, falta pouquinho, né? Ó, cinco. Na segunda página da HQ, são apresentadas atitudes inadequadas de passageiros de carro. Ficar em pé entre os bancos dianteiros e colocar a cabeça e o braço para fora da janela. Faço um desenho ilustrando como os passageiros devem se comportar. Nesse quadro aí, tá? Então... Não, gente, dentro do carro, ó. Tá dizendo aqui. Ficar em pé entre os bancos dianteiros e colocar a cabeça e o braço para fora, né? São atitudes inadequadas. E aí você vai fazer um desenho como os passageiros devem se comportar. Ou seja, isso. Desenhar o passageiro sentado, usando o cinto de segurança e com a cabeça e os braços para dentro do carro. Ô, Tia, se eu vou fazer a cadeirinha e a pessoa que está sentada, porque eu não sei fazer muito carro. Tá, tudo bem. Fala, meu filho. Procura aí com calma. Gente, alguém viu o lápis de Miguel? Tia, já fiz. Já fez? Nossa! Muito rápido. Deixa eu ver. Tia, já fiz. Agora só falta pintar. Ótimo, Érico. Não dá para a tia ver muito bem, não. Mas pinta aí, que aí a tia vai conseguir ver melhor. Tia, fui eu que falei, tia. Ah, sim. Você falou que falta pintar, né? É. Essa, você falou que falta. Então, vamos lá. Vamos lá. É. Tá, copia com isso, tá? Daqui a pouco a gente acha. Tá, copia com isso, tá? Tá, copia com isso, tá? Tá, copia com isso, tá? Levanta o livro. Isso, Eric, muito bem. Muito bem. Eu vou ter que ficar com a cadeira pra frente e colocar tudo no cinto. Isso aí, muito bem. Isso mesmo. Eu vou ter que ficar com a cadeira pra frente e colocar tudo no cinto. Eu vou ter que ficar com a cadeira pra frente e colocar tudo no cinto. Eu vou ter que ficar com a cadeira pra frente e colocar tudo no cinto. Eu vou ter que ficar com a cadeira pra frente e colocar tudo no cinto. Eu vou ter que ficar com a cadeira pra frente e colocar tudo no cinto. Eu vou ter que ficar com a cadeira pra frente e colocar tudo no cinto. Eu vou ter que ficar com a cadeira. Não precisa ter a canção não, né tia? Precisa Precisa Olha as bolas É um golpe de preto Pronto Acabou 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 Tia Oi amor Acabou Deixa eu ver Muito bem, Breno Muito bem Isso aí O meu aparelho Respeitar o final Isso aí, muito bem Parabéns Deixa eu ver, meu filho Muito bem Levanta um pouquinho o livro, Matheus Isso Muito bem, Matheus Oi Pode fazer o que? Pode fazer o que? Aham Pode O meu motorista Tá assim, ó O meu motorista tá lá assim, ó O outro lado tá segurando o da máquina O outro lado tá segurando o da máquina O outro lado tá segurando o da máquina Aham Ó, gente, vamos lá Mais um minutinho pra gente corrigir, tá? Tia, peraí Eu vou fazer o motorista Tá ótimo, amor Tchau Uma porta, um pouco Tá aqui na porta É meio branco Tá bom, amarelo 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 Eu só tô fazendo o volante Tá Tá Ó, gente Dois minutinhos e vou começar, hein E eu fiz mais ponte Oi Oi Tá Engarregado E não tem o que saber de matemática, eu tô aqui? Tem Tem umas pontinhas Ih, que legal, Matheus Muito bem Isso aqui, ó É uma foto de... Aham Acabei, tia Tia, acabei Ótimo Tia, acabei desenho Ó, gente, então vamos lá Deixa eu ver, Valentina, o seu Ótimo Que lindo Nicole, deixa eu ver o seu Eu botei o centro de segurança Mas não ficou muito real Ah, mas eu gostei, Valentina Deixa eu ver o da Nicole Muito bem, Nicole Muito bem Ótimo Ótimo Gente, vamos continuar, então Vamos lá, gente Página agora Página 36 Próxima página Tá bom, gente, né? Daqui a pouco eu vou corrigir o de vocês Ótimo 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 Ele deixa crianças menores de 10 anos andarem no banco da frente E aí, pessoal de casa? Não Ele toma cuidado na hora do embarque e desembarque dos passageiros? Sim E aí, pessoal de casa? Sim 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 Então vamos marcar aqui, ó Ele sempre dirige na velocidade permitida? Sim E aí, pessoal de casa? Sim 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 Ele dirigiu acima da velocidade permitida porque Paranazinho estava atrasado? Não Não Vivendo valores É preciso respeitar as regras de trânsito Porque senão a estareira ia ser rápida Verdade É preciso respeitar as regras de trânsito sempre E essa responsabilidade é de todos nós Sete Observe um quadrinho da HQ e depois faça o que se pede, ó Pedestres, ciclistas e motoristas devem sempre parar antes de cruzar a linha férrea Mesmo quando não estejam vendo ou ouvindo o trem Crianças não devem brincar nos trilhos Contorne os personagens da HQ de acordo com a legenda abaixo Vamos circular de amarelo os pedestres Quem são os pedestres, gente? Podem circular Maria Luísa, guarda isso, Maria Luísa Nós estamos no livro Pode ser, mas tem Ah Dois motoristas Não, dois motoristas Aham Um do Um do carro E outro do Ah Então, ó Esqueci Primeiro vamos circular os pedestres de amarelo Tá? Circulem aí os pedestres de amarelo Pedestres de amarelo Ciclista, gente O ciclista de azul Oi Sim, mas quem são os pedestres? Quem são os pedestres? São aqueles que estão andando, tá? Que não estão dirigindo, não estão de moto, nada Os que estão em pé, andando, tá? Não, circular as pessoas aqui, gente Ó Na historinha, tá? Isso Não tem, meu amor? Oi Oi Oi, você pode falar As pessoas que estão mostrando na cabeça e um corpo Marcos com pedestre Não, olha só Isso daí, eu também pensei que era uma moto Mas é uma bicicleta, tá? Mas as pessoas que estão de bicicleta e de moto Eles não são pedestres Pé-des são aqueles que estão andando, tá? Que eles andam Só as pessoas que andam Oi? E o caracol? Caracol não, gente Não, mas o caracol não conta aí, não Não, mas o caracol não conta aí Não, mas o caracol não conta aí Eu já circulei todos os livros As coisas apropriadas, tá? Mas o caracol não conta aí A pessoa que está dirigindo, gente O trem, tá? Maquinista é quem conduz o trem Oi Ah, tá, agora eu não entendi Ciclista 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 é o que está andando de bicicleta Tá? Oi Não entendi E de roxo, gente Vamos circular o motorista Motorista de roxo Isso O motorista O que está dirigindo o carro O meu verde vai ficar um pouco preto Porque eu usei o verde escuro Sem problema não, meu amor Vê se que passa certinho Peraí Tá sim, minha flor Daqui a pouco, tá? O que é pedaço? Ó, gente Pessoal da sala Vamos sentar, Sofia Tá em pé por quê, Sofia? Aí Olha, gente Pessoal da sala Cada um tem que trazer o seu material Porque não pode emprestar Tá bom? Não tem Estamos na pandemia Não podemos pegar nada emprestado do outro, ok? Cada um tem que trazer o seu material Oi, meu amor Fala Ah, daqui a pouco a tia te chama, tá? Vamos lá, gente Ó, Matheus Pedestres São aquelas pessoas que estão andando, tá? Que não estão de bicicleta De moto De carro Nada As que estão andando Ó, vamos lá Vou fazer a correção, gente Ó Peraí Então, gente De amarelo Nós vamos circular os pedestres Que são essas duas pessoas aqui, né? A mãe e a filha Ok? Aí, gente Tem agora O ciclista de azul Ciclista Esse aqui Verde O maquinista Esse aqui Podia você saber Que o capacete Do menino Do ciclista Tá? Ela também é azul Verdade E de roxo O motorista Ok? Aí, gente Olha só A atitude dos pedestres Do ciclista E do motorista Está correta? Está correta? Por que não, Rafael? Fala Só um instantinho, gente Rafael falou que não Vamos ouvir ele Por que você acha que não? O motorista vai bater na placa? Por que? Ele está parado Não vai não Está longe Ó A atitude deles Estão corretas, sim Ó Vamos lá Vamos colocar sim Por que, gente? Por que que está correta? Por que? Porque eles estão andando no veículo Certo Ó Isso Porque eles estão Oi, pode falar Por que eles estão parados Isso Porque eles estão parados Aguardando a passagem do trem Para fazerem a travessia Ué, eles estão parados Ué, eles estão parados Esperando o trem terminar de passar Para eles poderem atravessar, tá? Ah Isso Muito bem Amém Oi O que, meu filho? Vai lá Vamos lá, gente Termina de escrever aí pra gente continuar Oi Não entendi, pergunta de novo A menina Não entendi, Matheus Fala de novo Ó, vamos lá, gente Termina aí pra gente continuar Pode deixar, não tem problema não Ó, vamos lá que eu já vou passar, hein Maria Luiz, você escreveu aí? Não Oi Isso aí que a tia colocou Então vamos lá Coloca aí, por favor Isso aqui que a tia colocou Tá Tia, eu já acabei Ótimo, meu amor Oi Oi Tá Tia, minha câmera tá falando de eu ver aí é para fazerem o quê? Não, meu amor, só para escrever a letra B aí a atitude, está perguntando se a atitude dos pedestres que o motorista está correta tá? Aí a gente escreveu aí que está correta Oi Vamos continuar no livro Vamos lá, um minutinho só, hein, gente Ó, vamos lá, gente Pronto, tia Já acabei Ótimo, meu amor Ótimo, meu amor Ótimo, tia Ótimo, tia Ótimo, tia Foi. Tchau, olha a minha obra de arte que eu vou postar muito para o meu canal, hein? Espera aí. Hoje vai rolar live, hein? É? Eu vou rolar para o meu canal. É, Atos? No chat. Deixa eu ver. Vou rolar. Nossa, que legal. Arrasou. E o nome do meu canal vai estar no chat. Que legal. Ó, gente, próxima página. Página 37. Uma HQ é formada por uma sequência... Uma HQ é formada por uma sequência de quadros. Esses quadros podem ser lidos em qualquer ordem ou há uma ordem específica. Gente, quando a gente lê uma história em quadrinhos, a gente... Senta lá, meu amor. Senta lá. A gente pode ler em qualquer ordem ou tem uma ordem certa? Tem uma ordem certa, né? A gente começa da esquerda para a direita. E a gente começa de cima para baixo, né? A gente não pode começar de baixo para cima, por exemplo, tá? Então, a gente começa da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, vamos lá, ó. Se não, a gente vai treinar e treinar, a gente vai ler assim, atrás, que é para ler para frente. Aí, a pessoa vai pedir para ler. Aí, a gente vai ler de trás. É, aí vai ficar tudo confuso a história, né? Ó, da esquerda para a direita e de cima... Oi, Rafaela. Para baixo. Oi? O quê? Aham. a a a a a a a e a 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 página de que a página do livro de que meu amor que a gente tá fazendo vou ah porque você não trouxe né acho que sim não sei não botei o nome do canal no chat e a foto ainda do canal tá daqui a pouco eu vou olhar tá o canal a foto não tá aparecendo eu acho é é porque não dá pra botar não dá pra botar a foto no chat é tetei lá e postei o canal eu pensei que era o canal do Matheus ó gente vamos lá a hq que você que você leu apresenta apresenta apenas imagens imagens e texto escrito ou apenas texto escrito gente muito bem maria luísa e aí pessoal de casa pessoal de casa apresenta imagens e texto escrito tá gente é é vou trocar é saiu roxo mas é preto tá 10 de que forma são apresentadas as falas dos personagens em uma hq pessoal de casa e aí pessoal de casa como que é apresentado as falas é imagens balãozinhos aham inscritas isso aí são por meio de balões né então vamos colocar lá por meio de balões de fala ó agora não por meio de balões de fala opa peraí balões de falas de fala ô tia mas eu falo balãozinho é balão de fala o nome desse balão é balão de falas isso balão balões de fala é porque eu não sabia e aí o o o o o o o Gente, o 11, gente, está assim, observe três tipos de balão que costumam aparecer nas HQs. E numere cada um de acordo com a legenda. Vamos lá, gente. Qual é o balão, o primeiro balão aqui? O primeiro balão é de grito, de pensamento ou de fala? De pensamento. Gente, vou... Eu não sei se... De pensamento. Esses balões. Tá, vou explicar, gente. Toda vez que tiver essas bolinhas aqui, está vendo? Essas bolinhas aqui, está vendo que é diferente dessa e dessa? Toda vez que tiver essas bolinhas aqui, é balão de pensamento. O personagem está pensando em alguma coisa. Então, o primeiro é balão de pensamento. Então, fica a dica aí, hein? Toda vez que tiver essas bolinhas assim, porque aqui embaixo, pensamento. Tia, você botou o número 2. Sim, meu amor. Isso mesmo. O número 2, que o pensamento está aqui. O número 2. Ó, peraí. Ó, o número 2 aqui, ó, gente. Ó, o número 2, pensamento. Aí, eu coloquei aqui, tá? 2, que é o de pensamento. Aqui embaixo, nós temos a legenda. Ó, um grito, dois pensamentos e três falas. Agora, não. O segundo, gente. O segundo é um balão. E tem aqui, ó. Geralmente, essa parte aqui, ela fica para o personagem que está falando. Esse daqui, o segundo, é de grito ou de fala? E aí, pessoal de casa? Grito. Ah, grito. Não, de fala, gente. O balão, quando ele está assim, ó, normal, ele é de fala. Esse outro aqui, ó. O último. O de grito. Isso. Esse último aqui, ele sim, é o de grito, tá? Tá vendo que ele tem assim, ó, um negócio assim? Já para a gente identificar. Peraí, gente. Coloquei errado aqui, ó. Esse daqui é o 3. Esse é o 3, que é fala. Esse daqui. Às vezes, eu pensava que ele não deu essa. Isso aí, eu penso assim. É balão de grito ou um balão normal? É. Então, o primeiro é o de pensamento, que tem essas bolinhas aqui embaixo. Esse aqui, quando é um balão assim, normal, é o de pensamento. E quando tem os balões com essas partes aqui, ó, sobe e desce assim, ó, é de grito. Agora, pinte os balões que foram usados na HQ. Gente, vamos lá na HQ, vou de táxi e observem lá qual que foi usado, qual balão aí que foi usado. Vamos voltar lá. Vou voltar aqui com vocês, tá? Foi de grito ali desde o começo, Tinha. Ó, desde lá do começo. Ó, aqui no primeiro, ó, só temos de fala, que é o normal, tá vendo? Ó, na segunda página, temos o normal, o normal. Ó, até aqui só tem balão de fala, né? Que é o balãozinho normal. Ó, balão normal, balão normal. Vamos pra outra página. Poxa, eu que tenho um quadrinho, que eu vi lá, branco. Qual? Cadê? Aqui, o da lata? Vai lá mais em cima. Esse da lata? Não, eu tô falando... É esse, esse aí. Então, gente, ó, a Valentina perguntou quando tem assim, ó, um quadrinho. Quando tem esse quadrinho, não é fala de nenhum personagem, é só uma informação, tá? Não é balão, é só um quadrinho, ó, aqui embaixo, ó, na lata, tá vendo, ó? Não é um... Não é um... Esse aqui da lata também, não é uma fala de personagem, é só uma informação, ó. A lata de alumínio pode levar mais de 500 anos para se decompor. É só uma informação. Então, vamos lá, gente. Até aqui, a gente só tem fala, balão de fala, tá? E aqui nessa última, gente? Tem balão de grito. Tem um balãozinho aqui de grito, né? Então, vamos voltar lá e vamos pintar o balão de fala e o balão de grito. Oi? Pode pintar de qualquer cor, tá? Balão de fala e balão de grito. Pode pintar de qualquer cor, tá? Pode pintar de qualquer cor, tá? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que lindo, Valentina. Arrasou. Muito bem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal de casa. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Isso, tchau, 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 tchau. E aí, pessoal de casa, os responsáveis por um trânsito seguro são apenas os motoristas? Não, pode ser um pai que está com a criança no carro, pode ser a mãe. Isso, não são apenas os motoristas, gente, porque cada um precisa fazer a sua parte. Não adianta os motoristas cumprirem as leis de trânsito e os pedestres e ciclistas não fizerem o mesmo. Não adianta, né? Todo mundo tem que fazer a sua parte, ok? Agora, gente, terminamos aqui o livro. Vamos pegar o caderno de português, tá bom? Isso. Caderninho de português. Vamos lá, gente. Vamos parar a conversa e vamos copiar. É, gente, não guardo o livro, não, que eu vou corrigir. Não, deixa lá, na hora do intervalo eu vou corrigir. Caderno, caderno de português. Ó, eu quero saber por que está todo mundo em pé. Por que que Sofia está em pé, Paulo está em pé, por quê? O que que está acontecendo? Português. Oi. Tá, deixa lá. Deixa lá, meu amor. Ô, tia, a gente vai usar essa folhinha aqui da turma da Mônica? Mônica. Vamos, vamos sim. É, vamos lá, Maria Luísa. Senta aí para copiar, por favor. Guarda essa folha aí, por favor, meu amor. Gente, vamos parar com isso, gente. Pelo amor de Deus. Não tem problema. Quem quiser adiantar, ela não trouxe o livro, entendeu? Ela não fez o dever no livro, aí por isso que ela adiantou. Tá? Senta direito, por favor. Vai. Obrigada. Vai. A Marcina, você falou que iria dar para a gente se misturar na aula de arte, se misturar? Sim, só não sei se é... Eu acho que para mim não veio para mim. Não, é porque não vai ser essa semana. Essa semana a gente não vai usar o livro de arte, por isso. Tá? Ah, tá. Eu acho que o princípio era só eu. Eu pensei que você esqueceu eu. Ah, jamais que eu vou fazer isso. Gente, ó, vamos parar a conversa para copiar. Yasmin, guarda a agenda, por favor. Tá, mas guarda a agenda, por favor. Maria Luiz, já fez o cabeçalho? Ó, vamos lá que eu já vou continuar, hein? Rafa, senta por favor, Rafa. Rafa, senta por favor. Rafa, senta por favor. Tia, eu não estou conseguindo achar o caderno que você pediu. Caderno de português. É, tia. Procura aí com calma, meu amor. Oi. Tia. É. Oi. Pode vir aqui. Espera aí, um de cada vez. Oi, Nicole. É, depois do aluno. Vem cá. Para casa, para casa. É, quem mais tinha falado comigo? Foi, Breno? Você já fez, você já subiu. Eu não achei mesmo. Tá, só um instantinho. Oi, Breno, fala. Você já subiu. Ah, tá, meu filho. Davi, não achou, não? Procura aí com calma. Tia, vai parar com o meu bom ou ponto. O que eu já lembrei? É, ele era um bom. Tu era um bom, tio. Ponto. Não era um bom ali. Não era um bom, ponto. Ô, tia. Oi. Pôs do para casa. Vem cá. Pera aí que eu já vou lá, tá, meu amor? Só um instantinho. Pessoal da sala, tá muita conversa. Cada um vira pra frente. Cada um vira pra frente. Copia o seu. Se não, daqui a pouco a tia vai continuar e vai pedir pra esperar. Vamos lá, meu amor. Copia. Tá, então copia aí, tá? Copia aí, por favor. De novo? Você foi indo agora? Espera um pouquinho. Daqui a pouquinho a gente vai parar. Tia, achei! Muito bom! Que bom! Ó, Maria, Luiz e Rafael, vamos parar a conversa. Copia, já fez o cabeçalho? Senta direito e bota o caderno direito. Isso, obrigada. Sim. Ai. Lacorda passando aqui. Olha, copia aí para a gente ir para o próximo. O quê? Pula aí, depois eu volto. Deixa eu botar... E aí, depois eu vou botar... E aí, depois eu vou botar... Gente, Rafael, Sofia, vamos parar a conversa. Poxa, está na hora de copiar o dever, gente. Espera um pouco, Rafael. Só esperar um pouquinho. Tchau. 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 Vamos ver se dá tempo a gente faz, tá? Aí mais uma coisa. Olha, gente, Maria Luísa, Sofia e Vitória, não está na hora de conversa. Vamos prestar atenção aqui no DV, por favor. Oi? Só um instantinho. Sofia, vamos copiar. Oi? Tá. Gente, ó, vou deixar vocês copiando isso aí, tá? E vou parar para o intervalo. Quando a gente voltar, a gente termina, ok? Ok? Tchau, tchau.